Então vamos converter unidades. Aqui eu tenho uma dúvida enviada para um aluno. Ele quer aprender a converter quilograma por centímetro cúbico para slug por pé cúbico. Então vamos lá. Para fazer a conversão disso daí, eu vou indicar aqui qual é a unidade que eu tenho. Então eu tenho lá quilograma por centímetro cúbico. Eu vou ter que fazer a conversão para slug por pé cúbico. Então o quilograma vai ter que sair daqui. Então eu vou multiplicar por... Quilograma está em cima, quilograma aparece embaixo. O que eu quero que substitua é o slug. Então um quilograma equivale a 0,0685 slug. 0,0685 slug. Depois eu tenho aqui centímetro cúbico. Como aqui está centímetro cúbico, o que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Beleza? Eu sei que um metro vale 3,2808 pés. Então ó, se um metro vale 0,3,2808 pés, eu sei que um metro é 100 centímetros. Então ó, 100 centímetros, 100 centímetros, vai equivaler a um metro cada um. Então ó, 3,2808 pés. 3,2808 pés. 3,2808 pés. Como eu quero sumir com o centímetro, apareceu centímetro aqui, centímetro aqui, centímetro aqui, centímetro aqui, centímetro ao cubo. Corto com esse centímetro cúbico aqui. Quilograma, corto com esse quilograma aqui. Então o que vai sobrar para mim? Vai sobrar ponto 0,685, 10 ao quadrado, 10 à quarta, 10 à sexta. Então 0,0685 vezes 10 à sexta. Sobre 3,2808 elevado ao cubo. 3,2808 elevado ao cubo. Isso aí vai dar 35,3134. Então a conversão que a gente vai ter aí, o fator de conversão vai ser o quê? Ponto 0,0685 vezes 10 à sexta. Dividido por 35,3134. Vai dar 1.939. Então toda vez que eu quiser fazer a conversão de quilograma por centímetro cúbico para slug por pé cúbico, eu só preciso fazer a multiplicação por 1.939.7736. Então com isso, se eu tenho lá 5 quilogramas por centímetro cúbico para transformar para slug por pé cúbico, só vou pegar esse valor aí e multiplicar por 5. que vai dar 9,698,8679, já arredondando, slug por pé cúbico. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho